Pois é, meu amigo, se tem uma coisa que não entra de folga é a bandidagem. Um homem de 34 anos foi parar na delegacia após ser flagrado com porções de crack, cocaína e 20 reais do bolso em um ponto que é frequentado por usuários de drogas. Para os policiais militares, o suspeito alegou ser usuário de droga e que vendia e revendia aproximadamente 80 reais. E esse era para o seu consumo. Vamos ao vivo com Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas, para detalhar este caso. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, Israel, ele tentou dar esse migué nos policiais militares do Getan, que não caiu na conversa mole desse homem de 34 anos, que se disse usuário de entorpecente. Ele foi flagrado durante a madrugada de ontem, durante uma fiscalização da polícia militar na praça que fica ali no bairro São Jorge, divisa com Paranapungá, na Antônio Estevão Leal, onde esse homem estava com duas porções de crack e uma de cocaína no bolso, além de 20 reais. Para os policiais militares, ele contou ser usuário de entorpecente e disse que teria pago 10 reais na droga. A porção de crack poderia ser fracionada e render ainda mais cinco porções e ser revendida, o que totalizaria um lucro de 80 reais se fosse vendido junto com a cocaína. Mas a versão dele de ter pago 10 reais nesses três pinos de entorpecente não convenceu os policiais militares que sabidamente sabiam o valor desse entorpecente, que não seria barato. E o homem acabou levado por tráfico de drogas para a delegacia, a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Lá, a polícia civil ouviu o homem, mas devido à nova legislação, este homem acabou sendo autuado pelo delito de posse de entorpecente para o consumo pessoal. Foi liberado e irá acompanhar o processo em liberdade. O entorpecente apreendido vai ser anexado ao processo e descartado posteriormente, assim que a justiça entender necessário. Mas chama a atenção que, por conta dessa nova legislação, Israel, muitos dos traficantes, assim como os especialistas da segurança pública já anteviam, muitos acabam andando aí com pequenas frações de entorpecentes, em caso de ser abordado pela polícia militar ou pela polícia civil, acabam metendo esse migué de ser usuários para não ser presos, enquadrados no crime de tráfico de drogas, que tem aí uma penalização um pouco mais rígida. E a polícia militar vem aí fazendo frequentemente a Operação Cidade Tranquila para tentar coibir esse tipo de crime. A venda e a comercialização e uso de entorpecentes em locais públicos, como as praças, onde as famílias utilizam para poder ter ali um momento de recriação com os filhos e acabam ali se deparando com a livre venda e uso de entorpecentes pelos traficantes e usuários que fazem desses locais públicos um verdadeiro palco de terror, onde as famílias são expostas a cenas degradantes de pessoas que acabam no submundo do uso e dependência da droga em Israel. E aí